Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu A Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu A Tua presença me atraiu É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E que a voz que saiu dela um dia me atraiu Meu coração queimou até que descobriu Um dia quanto a glória vale mais que mil Que a salsa pegou fogo e não se consumiu E que a voz que saiu dela um dia me atraiu Meu coração queimou até que descobriu Um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a salsa pegou É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu Tua presença Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença É que a salsa pegou fogo e não se consumiu Que a voz que saiu dela um dia me atraiu Meu coração queimando até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu Meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Mais que mil Não me vejo sem a Tua presença Não me vejo sem a Tua presença